Oração do dia 12 de maio Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal Orações de Cura. Hoje nos reunimos nesta manhã com o coração cheio de gratidão, pois nosso Pai Celestial, em sua infinita sabedoria, nos concede mais um dia para vivermos em sua presença, para louvarmos seu santo nome e para sermos guiados por sua mão amorosa. Nesta manhã abençoada, vamos unir nossas vozes em oração, para que possamos iniciar este dia com os olhos voltados para o alto, buscando a força e a orientação que só Deus pode nos dar. Juntos, vamos entregar nossos corações a Ele, confiando em sua infinita misericórdia e em seu plano perfeito para tudo o que acontece em nossas vidas. Meus queridos irmãos e irmãs, elevemos nossos pensamentos ao Senhor, pois Ele é a fonte de toda bondade, de toda sabedoria e de todo amor. Permitamos que sua presença nos envolva e que a sua graça transforme cada momento deste dia. Ó Deus, nosso Pai amoroso, em vossa infinita bondade, abençoai a todos nós nesta manhã. Concedei-nos a graça de iniciarmos este dia com os olhos fixos em Ti, buscando Tua orientação e Tua bênção. Afastai de nós todo o mal, toda a tentação e todo o pensamento que nos desvia de Teu caminho. Pai, nos encha com a Tua força para que possamos caminhar com firmeza na fé, resistindo às tentações e fraquezas, permanecendo firmes no caminho que nos ensinastes. Ó Deus, nos guia para que possamos refletir Tua luz em tudo o que dissermos e fizermos, sendo as testemunhas vivas de Teu amor e de Tua graça. Ó Pai amado, nos dê a sabedoria para sentirmos a Tua vontade em nossas vidas. Ajudai-nos a sermos pacientes, compassivos e amorosos com o próximo, pois somente assim poderemos honrar Teu santo nome. Fortalecei-nos, ó Senhor, para que possamos enfrentar com coragem os desafios deste dia, confiando em Tua eterna presença. Ó Deus, que Teu Espírito Santo habite em nossos corações e que Tua paz nos envolva como um manto. Guia-nos, ó Senhor, para que possamos viver de acordo com Tua vontade e glorificar Teu nome em tudo o que fizermos. Meus queridos irmãos e irmãs, desejo que esta oração da manhã seja o início de uma jornada de fé renovada, fortalecida pela graça de Deus e pela confiança no Seu plano perfeito para nós. permaneçam firmes nos ensinamentos divinos, buscando face em todos os momentos, pois Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e a nossa fonte de vida. Se você foi tocado pela presença de Deus nesta oração, se sentiu o calor do Seu amor envolvendo o Seu coração, convido você a se inscrever em nosso canal. Aqui encontrará mais orações como esta para nutrir sua alma e fortalecer a sua fé. Venha fazer parte do nosso grupo de inscritos que dão e recebem amor e esperança. Basta se inscrever para receber nossas orações todos os dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho